Esse vídeo é pra você empreendedora que trabalha em casa e mesmo dentro de casa acha que não pode trabalhar bonita, eu vou mostrar pra vocês como é um pouquinho da minha rotina antes de começar a produzir aqui meus doces, tá? Eu passo um pouquinho de base aí, uma camadinha leve só pra tampar algumas coisinhas do rosto. Olha só, eu vou passando com a mão mesmo, é só um pouquinho mesmo, só pra deixar um pouquinho uniforme. Em seguida, passo pó banana pra selar tudo aí nessa base aí, né? Pra não deixar nada brilhoso. E depois eu venho com blush pra dar uma cor, né? Uma corzinha viva aí nesse rosto. Nada muito exagerado, uma coisinha leve mesmo. Aí eu vou passar o rímel, eu uso isso daí, né? Pra levantar um pouquinho os meus cílios, né? Que não é muito grande, e aí eu passo esse rímel aí também no olho pra dar um tchan. E finalizo com esse brilho aí da vovó, né gente? Esse batonzinho aí verde que fica 24 horas, mas em forma de gloss. E está pronto. Agora os acessórios de uma confeiteira, o que que é? Um avental e uma touca, né? E olha só, gente, eu já estou pronta pra mim começar a produzir meus doces aqui em casa. Então você, confeiteira que trabalha em casa, faz isso daí que você vai ver como vai ser bem mais leve o seu dia. Se gostou, não deixa de curtir o vídeo. Beijos!